Para aproveitar o carnaval é preciso ter responsabilidade. As dicas são aquelas de sempre. Não beber e dirigir, não deixar objetos de valor à mostra, evitar confusões e, é claro, usar preservativos. Isso é gratuito, para quem quiser só chegar, ter acesso. Não precisa nem de pedir, igual lá embaixo mesmo na portaria, a pessoa chega e já pega o preservativo e vai embora. E nós temos preservativo masculino, tem o feminino, que a procura não é muito grande, mas durante todo o ano tem distribuição de preservativo gratuito aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde aqui de Ponte Nova. Como forma de conscientizar a população, os postos de saúde familiar vão fazer uma intervenção nas ruas nesta sexta-feira. Normalmente, aqui na Prefeitura, os PSF, todos os anos, eles fazem um acompanhamento e eles pegam e promovem uma ação de intervenção de carnaval mesmo. E todos os PSF vão fazer. É tipo uma blitz educativa, vai estar abordando as pessoas com panfleto, falando sobre as DST, sobre AIDS, sobre hepatite, sobre sífilis e distribuindo preservativo. E assim, vai ser uma ação de impacto mesmo, porque você chegar para abordar as pessoas, para estar distribuindo preservativo, só isso é muito fácil. Então, vão distribuir os folhetinhos e falando da ação, da prevenção, do tratamento, que tem doença, que só tem tratamento, não tem cura, outras tem. Então, assim, está abordando tudo isso. Embora a campanha seja mais intensa durante o carnaval, esse tipo de ação acontece ao longo de todo o ano. Os PSF, eles trabalham mesmo, assim, durante o ano. Eles sempre fazem, sabe? Eles fazem palestra com adolescentes. Eles estão sempre envolvidos em ações, não só no carnaval. Legenda por Sônia Ruberti